Bom dia pessoal do meu canal, gravando para vocês aqui essa história vermelha, olha isso, aqui a folha, aqui onde vai nascer a flor, aqui tem mais, olha que linda, tá vendo? E aqui tem outra mais linda ainda, olha isso. Olha como é que é, olha lá, e assim vamos terminando esse vídeo, vai ser short e vermelho.